Jamil Chad com a gente, hoje um pouquinho mais tarde no Entre Nós para falar da guerra, Jamil, e são muitos assuntos, a gente vai ter que compilar aqui, mas tem muita coisa para falar, quer dizer, a Rússia repudiando veementemente a possível entrada da Finlândia na OTAN, a Turquia dizendo que já vai votar contra, rede de lanchonetes deixando a Rússia depois de 30 e tantos anos, quanta coisa acontecendo, Jamil, e a gente vai ter que falar sobre isso hoje mais uma vez. Diga, boa tarde. Boa tarde, meu caro, Adriana, boa tarde, muito legal a tua história aí do Milton, muito, muito, muito bonito. E eu confirmo, quem mora no exterior tem saudade até daquele chocolate pequenininho, mesmo morando na Suíça, viu? Mas enfim. É verdade, é a sensação de voltar para casa, né? Às vezes o chocolate não é bom, mas a sensação é boa. Talvez é um outro gosto, não tem gosto de chocolate, eu entendo, né? Não gosto de casa, é isso. Vocês mineiras, fiquem tranquilas, a gente, eu e meus filhos fazemos pão de queijo em casa, tá? Então, olha, agora sobre a guerra, de fato, Fábio, a situação, desde o começo a gente falou sobre isso, a guerra é na Ucrânia, mas ela não é a guerra da Ucrânia, ela é a guerra da segurança europeia. E aí você tem uma transformação justamente do debate geopolítico com a Finlândia e a Suécia dizendo, olha, essa situação de ficar fora da Ucrânia, olha o que deu na Ucrânia, né? A ameaça é real, eu preciso estar num bloco que possa ou me proteger ou servir de quê? De dissuasão, de impedir que o outro faça algo, porque, claro, ao meu lado tem esse bloco inteiro. Só pra gente entender, termina a Segunda Guerra Mundial e os blocos, a União Soviética, de um lado, e depois a OTAN, que vai ser criada logo depois, estabelecem um acordo, basicamente uma acomodação global. Nessa acomodação global, Berlim, toda aquela história do muro, etc., vocês conhecem muito bem, mas lá em cima, nos países escandinavos, uma outra forma de acomodar a situação, que era manter como neutros Finlândia e Suécia. Por que Finlândia e Suécia? Finlândia com uma fronteira de mil quilômetros, mais de mil quilômetros com a Rússia, e a Suécia com uma fronteira marítima gigantesca com a Rússia. Então, é muito importante que aquilo ali fossem espécies de algodão entre cristais, se você me entendeu, Fábio. Agora, se você tem uma situação em que o país que não faz parte da OTAN é invadido, essas duas nações falaram, calma aí, queremos entrar. E aí, é aquele brincando dominó, que você dá um tapinha e vai cair. Por quê? Porque aí, você tem a Turquia dizendo, opa, como assim vai entrar? Vocês dão refúgio para os curdos, que eu, vocês, Finlândia e Suécia, principalmente a Suécia, vocês dão refúgio para os curdos. Os curdos, para mim, são terroristas. Eu, Turquia, estou na OTAN, não aceito que vocês, que dão refúgio para os terroristas, entre aspas, terroristas, estejam na mesma aliança militar que eu. Então, a Turquia agora barganha o quê? Um problema doméstico, não tem nada a ver com a Ucrânia, a rejeição da Turquia, nesse primeiro lugar. Segundo lugar, a Rússia, que diz o seguinte, não, calma aí, neutralidade era o que garantia a segurança de vocês, porque agora, se vocês estiverem na OTAN, agora eu tenho um inimigo na minha fronteira, e um inimigo na minha fronteira, eventualmente, eu posso reagir. Enfim, tudo isso acontecendo, transformando a guerra numa guerra, como a gente já colocou aqui desde o começo, não é sobre a Ucrânia, não é sobre o território ucraniano, também é sobre o território ucraniano, mas é sobre a fronteira entre a União, o que era o Império Soviético, que depois vira a Rússia, de um lado, e do outro, claro, a OTAN e o Ocidente. E a Europa inteira, é isso. Jamil, obrigada demais, voltamos a falar amanhã, tá? Beijo. Com mais um tempinho, pra você amanhã. Valeu, Jamil. Obrigado. 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 Obrigado.